Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. No programa de hoje vamos discutir a formação contínua como um dos elementos organizadores do projeto político-pedagógico da escola. Convidamos para o debate o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, José Serki Fusari. O professor do Centro Universitário Salesiano e Supervisor de Ensino da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, Alexandre de Paula Franco, e a professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nalu Rosa. Participe você também do Salto para o Futuro. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, começar pelo professor Fusari. Professor, o senhor teve a sua tese de doutorado, a sua principal linha de pesquisa, a formação contínua de professores. A partir do que o senhor pesquisou, do que o senhor estudou, qual é a relação entre essa formação contínua dos professores e o projeto político-pedagógico da escola? Olha, nós estamos muito habituados a perceber, há uma tendência de perceber a formação contínua feita fora da escola. É o mais usual, é o mais comum, é a que está mais sendo divulgada. O que eu pesquisei, o que eu tenho estudado, é a complementação, quer dizer, a formação, o projeto pedagógico e a formação contínua como sendo instâncias articuladas. Então, a formação contínua estimularia o projeto pedagógico e o projeto pedagógico estimularia a formação contínua. Então, são dois elementos que se complementariam e transformariam, ou caracterizariam a escola como um locus privilegiado da formação e do desenvolvimento do coletivo da escola. Agora, de qualquer forma, mesmo a escola sendo esse locus privilegiado, isso não elimina outras formas de formação que o professor possa buscar, independente da escola, fora da escola. As propostas são complementares. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é o excesso da formação fora. Então, cursos, seminários, encontros, reuniões e, de certa forma, um pouco privilegiamento, um abandono da escola como um local privilegiado. Quer dizer, a dinâmica, o cotidiano na escola com os pares, a discussão do conteúdo, a discussão das questões metodológicas, da interação professor-aluno, são fundamentais para a construção desse coletivo da escola, de criar uma cultura na escola de formação. O senhor fala no seu texto de várias terminologias ao longo da educação, educação permanente, educação em serviço, e há pouco tempo a gente falava aqui em formação continuada. Agora já falamos em formação contínua. O que isso representa e o que de mudança tem de fato nessas terminologias todas? Há uma evolução? A gente pode entender como uma evolução? Olha, de certa forma, sim. Mas se confundem, porque as terminologias, a palavra é datada historicamente. Então os conceitos, eles representam um momento, uma conjuntura de um determinado aspecto da educação. Então, por exemplo, treinamento, reciclagem, capacitação, estiveram muito em voga, estão muito associados ainda a um problema, a um momento da ditadura militar, do tecnicismo da educação. E eu acho que na medida em que a gente faz a revisão, uma análise crítica desse momento, a gente evolui numa perspectiva conceitual. Não é uma mudança de terminologia. É uma mudança de concepção de educação, da relação escola-sociedade, e da formação do professor nessa conjuntura toda. Então, a formação contínua hoje, ela tem sido usada porque dá a ideia de um contínuo como movimento permanente. E continuado seria, a gente escuta muito isso no passado. Tá certo. Quero passar um pouquinho para o professor Alexandre. O professor tem a sua tese de dissertação de mestrado, a profissionalização do supervisor de ensino na rede estadual de São Paulo. Como é que você vê o papel, então, desse supervisor na condução das atividades de formação contínua? Eu creio que o papel do gestor na escola, ele acaba sendo fortalecido à medida que nós enxergamos o projeto pedagógico como a grande carta de intenções, a grande carta de princípios, o contrato pedagógico que existe entre a escola e a comunidade, os profissionais, as outras instâncias que podem estar contribuindo aí para o processo de formação dos professores. E por conta disso, essa formação em serviço, que vai contar com a contribuição, seja do coordenador pedagógico, do supervisor pedagógico, do diretor da escola, dos professores, de outros especialistas, ela vai contribuir para que exista um conjunto de ações voltadas à formação do professor, mas que, sobretudo, haja uma progressividade na compreensão que o professor faz do seu trabalho, das suas práticas, dos seus saberes acumulados aí no exercício da docência e nas suas próprias investigações teóricas. E ele passa a enxergar aí a possibilidade de desenvolvimento profissional centrada na escola, enquanto instituição de trabalho, que lida com diferenças, com contradições, que tem recursos próprios, condições específicas, e que tem diferentes princípios, de acordo com a sua realidade, com as suas comunidades e também com os grupos que atuam em cada uma das localidades que nós trabalhamos aí. Você é supervisor de ensino de uma rede, como é que você vivencia esse processo, que dificuldades você enfrenta e como você consegue superá-las? Como é que é o dia a dia de um supervisor e que trabalho pode ser desenvolvido ou é desenvolvido com as escolas? Eu entendo e a experiência tem contribuído para que nós consigamos valorizar cada vez mais o papel de todos os atores dentro do processo educativo da escola. Seja o professor, seja o supervisor, o coordenador, enfim, esses diferentes profissionais que devem estar atuando no sentido de identificar quais são as fragilidades do projeto educativo da escola. Como que nós podemos lançar mão das políticas públicas, das iniciativas dos órgãos centrais, dos programas, dos projetos, das secretarias de educação, projetos esses que têm contribuições muito significativas para a escola, mas que precisam ser vistos também dentro de cada um dos contextos. Em que medida as unidades já têm discutido as temáticas que são apresentadas? E eu entendo que os supervisores de ensino, os supervisores pedagógicos, os demais gestores e os coordenadores são profissionais que realizam um trânsito dentro dos espaços formativos. A escola, a academia, os outros centros de formação e podem estar trazendo para a escola esses outros olhares que venham a contribuir para a formação coletiva da equipe, que não pode perder isso de vista, essa necessidade de formação coletiva, porque a escola lá é instituição. A natureza do ensino público é garantir essa democratização coletiva. Tá certo. Nalu, você é professora do Instituto de Aplicação da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e também integra uma equipe de uma ONG, que é o Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti. Agora, de que maneira você acredita que as histórias de vida dos professores se cruzam com as histórias profissionais? E como é que isso interfere, como é que isso influencia nessa formação inicial e principalmente continuada dos professores? A história de vida da pessoa não é desvinculada da história profissional. Quer dizer, nós temos uma história. E é interessante até essa sua pergunta, porque eu fiz a minha dissertação sobre a formação do professorado dessa instituição, do Centro Comunitário, e nós vimos muitas identidades nas histórias de vidas e nas consequências de visão profissional. Nessa instituição, a gente via um grande envolvimento com o compromisso social desses professores e isso fazia parte da vida das pessoas. E aí o que acontece? A gente vê se reproduzir dentro da instituição um compromisso político, um compromisso com o coletivo que a gente via que era muito reflexo da história, da vida daquelas pessoas. E como ao chegar novos elementos, isso se tornava quase que contagioso, no bom sentido. que há um coletivo e esses coletivos, eles constroem história, o coletivo constrói uma história. E que quando você agrega novos elementos, se eles têm identidade com a profissão, se eles buscam competência profissional, eles buscam referências em que eles julgam bons profissionais. E qual é a referência? A história da vida. Então, por isso que hoje a gente tem falado muito em narrar a nossa história profissional, em escrever sobre a nossa prática profissional. Por quê? Porque, na verdade, nós trazemos uma história. Uma história. E a história da vida é a história também da minha ação de trabalho. A minha ação de trabalho faz parte da minha vida. E essas histórias narradas faz com que o professor que ouve, o outro que ouve, consiga encontrar elementos de identidade. E isso é muito interessante quando a gente pensa em coletividade profissional. A gente já tem alguns e-mails aqui. O primeiro é da Caterine Seixas, da TV Escola de Anápolis, Goiás. Obrigada, Caterine, por essa participação. E ela faz uma referência ao texto, professor Fusari. Como mudar o paradigma tradicional que ainda empregue na realidade brasileira, já que a maioria dos professores brasileiros continua a ser tradicional? Quais os caminhos a seguir para mudar essa realidade? Olha, nós estamos vivendo, acho que nesse momento, uma transição paradigmática quando a gente pensa a questão da formação dos educadores, dos profissionais da educação de maneira geral. Nós estamos questionando, problematizando uma concepção de professor, de educador baseada na racionalidade técnica, na qual o educador é muito mais um executor de políticas, projetos e programas do que um sujeito. Esse movimento de fazer análise crítica de um paradigma e, digamos assim, trabalhar na direção de um outro, ele passa pela mediação da formação. Ele passa pela mediação da análise crítica desse paradigma anterior, das possibilidades do novo, do acesso ao conhecimento que está sendo produzido hoje pela academia de maneira geral sobre a formação dos educadores. E é interessante o que a Nalu colocou, quer dizer, um dos pontos importantes que a gente tem resgatado quando falamos em formação dos profissionais da educação, um primeiro ponto é a história de vida, é a origem social desse professor. porque é nessa socialização primária que a gente transcorre essa construção, desconstrução e reconstrução permanente da formação de professores. Então, acho que o caminhar para um novo paradigma passa por uma postura política, passa por uma vontade política de mudança e uma vontade individual, de definitivamente a gente caminhar numa direção da construção de uma escola pública de fato mais democrática. Uma escola pública que articule qualidade e quantidade de ensino. Nalu falava nas histórias de vida e eu tenho aqui um e-mail que vai por essa direção que é da Dalva de Itacoaquecetuba, em São Paulo. Ela disse o seguinte, formação contínua de professores. O que dizer pensar de um professor prestes a se aposentar, não acreditar nas mudanças de aprendizagem dos alunos e o professor que acabou de assumir o cargo efetivo pensar da mesma forma. Como então prepará-lo para a sua formação contínua? O professor diz não acreditar mais em nada, Nalu. Quer dizer, ao mesmo tempo que você traz uma experiência positiva em que as pessoas são engajadas por uma formação política talvez mais atuante ali, de engajamento político como você disse, aqui a gente tem uma posição contrária. Como é que a história de vida desse professor também não influencia na forma dele ver a profissão que ele exerce? Como é que você encara essa situação? Quer dizer, eu também, por outro lado, às vezes vejo pessoas que já tem tempo de se aposentar e que não se aposentam. A gente tem e não se aposentam por amor, a profissão, porque gostam. Agora, por outro lado, a gente também hoje tem pesquisas que apontam que no final da carreira tem ocorrido um desestímulo, a pessoa às vezes já não vê muitas perspectivas, já chegou no ponto máximo. Então, algumas pesquisas já apontam que um grande grupo de profissionais no final de carreira eles se sentem desmotivados e começam a ter um processo de distanciamento da sua ação. mas a gente não pode generalizar esse tipo de coisa. E aí, voltando na história de vida, eu acho que muito dessa... de como você conclui a sua carreira, de como você se aproxima de uma outra faixa etária, de um outro momento, tem muito a ver com como você lida com a sua própria vida, com as suas próprias perspectivas individuais. por isso é que a gente não pode desconsiderar o ouvir a voz do professor. Quando se fala em coletivo, o que é compartilhar nesses espaços? Além de compartilhar a ação da nossa prática, a nossa prática em sala de aula, a nossa ação na instituição de trabalho, a gente também tem que compartilhar a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de lidar com o espaço comunitário, com todas as outras dimensões do ser. Pensando um pouquinho nisso, vamos então a pergunta da Cisenina Arciso. Ela diz que o boletim na página 14 traz a seguinte questão. Quais as relações que podemos constatar quando problematizamos a organização contínua em serviço e o projeto político-pedagógico da escola? Gostaria que os especialistas comentassem essa questão. Professor Alexandre. Eu vejo que o projeto pedagógico considerando até o que a Nalu e o Fusari já colocaram, ele traz a possibilidade de nós articularmos as memórias que esses profissionais trazem em relação à sua carreira, em relação às suas experiências profissionais, em relação à sua vida. E essas memórias vão caracterizar e vão dar o tom da complexidade que tem marcado as nossas escolas. E na medida em que essas complexidades são muitas, as necessidades que existem na escola também são muitas, estes espaços formativos em cada instituição são, sem dúvida alguma, promissores para que nós possamos pensar em alternativas de, se não sanar, mas pelo menos avançar no sentido de diminuir as diferenças, no sentido de lapidar, de qualificar o nosso trabalho, de melhorar as nossas práticas, de refletirmos sobre as nossas histórias, sobre as nossas expectativas. E por outro lado, não dissociar esse profissional da pessoa humana. E pensar nas outras dimensões da formação. A dimensão técnica, que precisa ser garantida do ponto de vista da apropriação dos saberes que ele vai desenvolver com os seus alunos. a dimensão cultural, que ele vai poder enriquecer através dos eventos, através das atividades, através das situações formativas que a própria equipe pode pensar coletivamente. E a própria dimensão estética, de como é que se dão as relações construídas no espaço da escola. Como que esses sujeitos se veem enquanto protagonistas do trabalho que é construído institucionalmente no cotidiano de trabalho. Então, eu sinto que ainda que nós tenhamos em algumas realidades espaços de formação na escola em quantidade maior, não é? Porque existem redes que têm experiência de maior tempo e maior espaço de jornada para formação e redes que têm menor tempo, não basta que nós criemos o tempo. É necessário que esse tempo tenha um sentido muito profundo, que ele tenha, não é? Ele tenha um vínculo com o que o professor está produzindo, com o que a equipe está pensando, com os desejos daquela comunidade, porque os espaços precisam ser fecundados de significado. Bom, pausa para o intervalo e na volta vamos conhecer uma escola chamada Glauber Rocha. Salto para o Futuro volta já. 20 filmes e uma história que se confunde com a história do cinema brasileiro. Glauber Rocha, idealizador do cinema novo, deixou para o mundo um retrato em movimento de um Brasil que abriga vários Brasis. E para uma escola de São Paulo, o cineasta deixou também seu nome e uma grande inspiração. Veja na reportagem. Glauber Rocha nasceu em 1939 na Bahia. Aos nove anos, escreveu sua primeira peça de teatro. E na escola... A Glauber Luna era uma negação. Mas logo na juventude, o filho de Dona Lúcia já demonstrava a paixão pelo cinema. Paixão que resultou em obras como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ao todo, Glauber dirigiu 20 filmes. A carreira foi abreviada pela morte em 1981. Pouco tempo depois, Dona Lúcia recebeu uma notícia. Glauber Rocha tinha virado nome de escola. E essa escola é uma coisa que me emociona muito porque Glauber nunca nem morou em São Paulo. Foi muito emocionante, mas foi bom porque eu senti que era uma homenagem muito bonita. Glauber era amigo da... que tudo ele gostava no mundo. Era de educação e cultura. Eu acho que era uma boa coisa. Na escola que fica na cidade de Guarulhos, é grande o orgulho por ter recebido o nome do cineasta baiano. Então, eu acho que o Glauber é uma paixão para todos nós. É... a vida dele, a situação do país, a crítica que se possa fazer para a sociedade, as dificuldades que nós ainda vivemos, aquelas que Glauber profetizou. Então, eu acho que tudo isso, cinema, arte, o caráter visionário de Glauber, eu acho que isso daí vai fascinando as pessoas que passam por aqui. Dizem que ele é muito louco, mas na verdade é um cara que tem muita razão. Hoje que a gente vê a grandeza que ele tem. Não existe a coerência de mim, eu sou um artista. Um artista lembrado na comemoração dos 25 anos da escola. É como se fosse a vida de Glauber Rocha. A preparação do espetáculo exigiu uma pesquisa sobre a vida e a obra do idealizador do cinema novo. E lá foram a diretora, professores, alunos e ex-alunos rumo ao Centro Cultural Tempo Glauber, no Rio de Janeiro, em busca do universo de Glauber Rocha. É que um dia Dona Lúcia estava lá, recebeu a gente numa boa e contou várias histórias, vários fatos da vida dele que aí a gente foi pegando. Ela esteve aqui e trouxe os uniformes das crianças para mim ver como era o uniforme daquela, como era lá a escola. Ficou, passamos uma tarde toda conversando. Depois da pesquisa, o roteiro da apresentação foi preparado e o repertório do coral também. De acordo com a professora Regente, o trabalho do grupo musical foi tema, inclusive, das discussões nas horas de trabalho pedagógico coletivo. Cada projeto a gente vai buscando uma música que dá, o tema já está de acordo com o projeto e também voltado muito para o interesse das crianças. Para a dona Lúcia Rocha, presença confirmada nas comemorações do aniversário da escola, trabalhos como esse são fundamentais para preservar a obra e a memória de Glauber Rocha. O artista vai embora, mas a obra fica e, como sempre digo, o Glauber não morreu, o Glauber encantou-se e cada pessoa que vai examinar o que é essa obra, acha maravilhoso e está sempre passando de um para o outro. Nós estamos aqui sempre com as portas abertas recebendo essas pessoas. Essa ponte cai contida a beleza dessa vida ainda ainda tem que 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 noio Bom, professor Fuzari, gostaria que o senhor comentasse esse vídeo e falasse principalmente como é que a história de vida de uma pessoa, uma história rica, né, do pouco tempo de vida que ele teve, morreu com 42 anos, pode influenciar e o que que isso representa para a formação contínua de professor e dos alunos que a gente viu ali, né? Olha, um aspecto super interessante é assim, o patrono da escola, o projeto pedagógico trabalhou o patrono, o patrono é parte integrante, não é um neon, assim como o nome da escola, não é meramente uma formalidade burocrática ou política, o nome da escola foi integrado ao projeto pedagógico e o vídeo mostra muito bem como que a comunidade se apropriou não da história de vida do Glauber Rocha, da produção cultural desse cineasta, né, o que que tem a ver, o momento histórico que ele que produziu esses filmes e o que teria a ver com o projeto pedagógico da escola na medida com todo o conhecimento que é trabalhado, por exemplo, nas diferentes linguagens e tem um componente forte aí que eu acho que é a dimensão cultural, a dimensão cultural, o conhecimento nas suas diferentes linguagens e é preciso lembrar que o projeto pedagógico ele tem que ser concebido pensando que o projeto pedagógico concomitantemente de uma escola ele forma de maneira concomitante os educando, os educadores e a própria comunidade na qual aquela escola está representada. Quer dizer, isso tem que ser levado em consideração. deve ser levado. Aí, eu tenho uma pergunta da Maria José do Bacabal do Maranhão que diz o seguinte, em que momento pode acontecer a formação continuada nas escolas levando-se em conta a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária com os alunos em sala de aula, professor Alexandre? Eu entendo que essa pergunta é bastante oportuna porque ela nos ajuda a pensar no sentido que deve marcar a sala de aula, no sentido que deve marcar os horários de trabalho pedagógico na escola independentemente da nomenclatura que eles recebam aí nas diferentes redes. Esse espaço específico de formação ele não deve ser somente ele não deve existir dissociadamente da atividade com o aluno. Os nossos momentos de atividade com o aluno também podem ser extremamente promissores no momento em que a aula ganha o sentido de autoria. Os alunos se tornam autores da proposta da escola e os professores ganham autonomia para irem sistematizando o projeto, as ideias, as concepções que tem norteado o trabalho cotidiano naquela instituição. Então é muito importante que a gente resgate o valor desses espaços formativos em todos os momentos da atividade escolar. Quer dizer, os momentos específicos são importantes são determinantes sem dúvida alguma mas a aula também é um momento formativo. As reuniões mais específicas também são espaços formativos. E como a experiência da escola aí os eventos que ocorrem também são espaços formativos. Eles não podem ocorrer dissociadamente da proposta dissociadamente do projeto apenas como atividades isoladas. Mas se eles forem ressignificados como marcos pedagógicos de fato eles ganham tessitura na construção desse projeto maior que é o que a escola de fato deseja onde a escola de fato deseja chegar com seus alunos com seus professores com os profissionais que atuam aí nas áreas mais específicas de coordenação de supervisão de acompanhamento da atividade de ensino e de formação dos diferentes profissionais. E eu entendo que o projeto pedagógico ele tem essa virtude é possibilitar que nós consigamos agregar e a contribuição dos vários setores da escola. Eu queria voltar um pouquinho na questão que o professor Fuzari falava assim que a gente saiu do vídeo da ideia de que o projeto político pedagógico precisa levar em consideração a escola ou o entorno da escola a comunidade em que a escola está inserida. E aí a pergunta do pessoal da TV Escola de Anápolis vai nesse caminho. O projeto político pedagógico da escola é considerado a carta de intenções e compromissos entre a escola e a comunidade. Sendo assim devem incluir nesse projeto a formação contínua do profissional da educação. Isso se ele fosse construído com a participação da comunidade escolar. Nanu o pessoal da equipe pede gostaria que vocês comentassem a afirmação apontando caminhos para possíveis soluções. Quando o projeto não leva em consideração a escola que está a comunidade que está em torno da escola é um projeto político pedagógico ou é outra coisa que não é um projeto político pedagógico? Qual é a opção que se tem de projeto político pedagógico? A escola tem que fazer o que ela entende por projeto. Cada projeto na verdade ele tem uma uma concepção. E a concepção que está por detrás do projeto político pedagógico de uma escola vai revelar que tipo de relações essa escola estabelece. O que a gente tem considerado importante acha fundamental aqui é que os projetos tragam um contemple os diferentes setores que se entende que é necessário na educação especificamente na educação escolar. A gente tem a comunidade interna a gente tem uma comunidade em torno a essa escola e a gente tem vivido experiências em que quanto mais você se aproxima da comunidade mais essa comunidade se envolve com a escola e maior conhecimento essa escola consegue produzir. No próprio centro comunitário durante algum tempo em que a gente investiu em alfabetização das crianças e algum tempo depois as crianças saíam da escola elas paravam de ler nós descobrimos que não existia livro na comunidade a não ser na sala de aula e aí se pensou o que? Vamos construir uma biblioteca comunitária aberta à comunidade que desenvolva rodas de leitura com todas as pessoas da comunidade todos os níveis jovens crianças idosos e se começou a fazer esse tipo de trabalho então a escola viu que para atingir de fato o propósito dela de que todos tivessem acesso à leitura e à escrita ela teve que pensar em construir uma biblioteca que atendesse a toda aquela comunidade e qual foi o retorno da comunidade? Há uma participação ao contrário do que muita gente imagina não vou criar uma biblioteca aqui porque as pessoas não vêm vão é o contrário desde que você desenvolva atividade as pessoas vão a Deise aqui do Rio de Janeiro pergunta professor Fusari como a formação contínua poderá promover o contato com a comunidade que circula essa escola e como esse contato irá favorecer os desejos e saberes dessa comunidade e da escola fazer com que esses desejos possam ser atendidos olha nós estamos entendendo aqui o projeto pedagógico como currículo em ação na medida que nós estamos entendendo que o projeto pedagógico tem essa tríplice dimensão ele forma concomitantemente os educandos os educadores e a própria comunidade eu acho que a Nalu colocou um aspecto muito importante e que o Alexandre já havia apontado que é a sintonia que os educadores da escola que a equipe de condução desse projeto precisa ter em relação às necessidades daquela comunidade porque o projeto é a possibilidade da escola se diferenciar o projeto em ação ele possibilita a escola desenvolver uma autonomia ela deixa de ser uma escola massificada como todas as outras ao mesmo tempo que ela continua sendo uma escola municipal uma escola estadual mas ela adquire uma fisionomia ela responde a expectativas e necessidades da comunidade que a circunda e necessidades mais amplas nesse sentido o projeto ele é local ele é local ele é enraizado mas ao mesmo tempo ele é regional e ele é universal esse é um desafio muito importante da equipe escolar e a equipe escolar precisa apostar nessa construção do projeto isso que é o paradigma novo eu acho que na medida a Maria José no bloco na pergunta anterior quando ela se referia às questões objetivas do real ela tem razão quando ela levanta isso porque é o seguinte as políticas ainda pensam que a escola é o lugar do professor dar aula e pronto e a escola é o local privilegiado onde os educadores de maneira geral concebem o trabalho concebem eles planejam eles desenvolvem eles registram eles avaliam e reconstroem esse processo então é preciso mudar o sentido a concepção do que seja escola o professor não é um dador de aula ele não é um sujeito mero executor ele é um sujeito de concepção ele é um criador ele é um criador individual ele é um criador coletivo agora professor de uma certa forma o professor Antônio Nova na pesquisa dele que ele fez lá em Portugal vê aí uma contradição nessa no papel no exercício da profissão do professor porque se de um lado ele está ali exercendo uma profissão que é do estado ele tem que manter a ordem social que é uma ordem do estado e de um outro ele é uma esperança de ascensão de mobilidade social para esses estudantes para todas essas crianças que estão na escola então ele tem uma é uma figura um pouco contraditória quer dizer a profissão é uma figura porque ele tem dois caminhos a seguir como é que o senhor acha que se lida com essa com essa ideia de contradição olha ser educador no mundo no Brasil em todos os localidades é lidar é lidar com a utopia e viver na ambiguidade esse é um traço então ao mesmo tempo que eu tenho os pés atolados no real no real que não valoriza o professor que não remunera adequadamente o professor que não cria condições favoráveis que são as questões do estado ao mesmo tempo a própria legislação fomenta uma escola diferenciada uma escola de qualidade então nesse sentido é muito importante a articulação do papel dos sindicatos o papel das universidades e o papel do empregador então o estado que emprega a universidade que forma o sindicato que defende os interesses essa triangulação no sentido de que o magistério precisa conquistar condições objetivas de trabalho diferenciadas não é? então um professor não pode ser pensado como ficando 40 horas dentro da sala de aula se ele tem se ele tem 20 aulas diretamente com o aluno ele precisa ter o equivalente disso para trabalhar no coletivo e o trabalho individual dele é muito importante e aí a pergunta da Eliane Ribeiro vai nesse caminho Eliane de Pernambuco obrigada Eliane pela sua participação muitas vezes os professores das redes públicas das grandes cidades trabalham distante em regiões distantes distante de suas casas e não se sentem parte integrante daquela comunidade em que medida o projeto político-pedagógico pode contribuir nesse desafio ou também é interferido ou tem sofre interferência sofre influências por esse fator por essa distância do professor não o professor não fazer parte daquela comunidade escolar como é que você encara essa questão Alexandre? eu vejo que essa essa questão reforça o que a gente tem discutido aqui não é? no sentido de valorizar a pluralidade que existe dentro da escola não é? quer dizer há uma necessidade inegável de dar voz aos diferentes setores não é? se o professor não é daquela comunidade ele precisa criar a articulação ali ele precisa dar voz aos sujeitos que compõem aquele entorno não é? ele precisa se solidarizar com as outras instâncias que podem trazer contribuição no sentido de desvendar a realidade daquele local não é? e nesse sentido aí eu acho que a Nalu trouxe um exemplo o exemplo do centro comunitário nós vimos no vídeo da escola uma ação formativa também onde outras instituições trouxeram contribuições muito significativas e contribuíram nesse exercício de desvendar a realidade local não é? e aí eu gostaria até de fazer referência ao que nós falávamos um pouquinho antes que as dificuldades elas existem de fato não é? mas que esse me parece um movimento cultural também não é? o Fusari cita a escola como um espaço onde o professor pensa vai refletir sobre ele vai pensar vai refletir sobre a sua prática vai discutir vai organizar o trabalho pedagógico e tudo isso me parece um movimento cultural dentro da escola não é? ele vai se apropriando nós vamos construindo essa prática de organizar o projeto educativo de forma cooperativa não é? de forma coletiva e também cooperativa onde eu enxergo os meus desejos onde eu reconheço as necessidades da comunidade mas também levam em conta os princípios educativos do sistema que podem contribuir para que nós consigamos garantir uma educação mais democrática então essas outras instâncias aí como o Fusari citou há pouco não é? os sindicatos os centros comunitários não é? os espaços culturais que existem nas diferentes localizadas e sobretudo a comunidade que é usuária da escola que ela não pode ser apenas alguém que está de passagem não é? mas é um grupo que faz parte da autoria do projeto daquela instituição olha, nesse sentido é um aspecto que eu acho importante reforçar no Alexandre a professora não é do local mas ela tem uma atitude de abertura para aquela realidade isso é fundamental não é? tá certo e até esse movimento de deslocamento dela esse distanciamento e aproximação metodologicamente é importante para a construção desse projeto bom, depois do intervalo vamos saber como o horário de trabalho pedagógico coletivo pode contribuir para a formação do professor e para as atividades da escola a gente volta já conhecemos a escola estadual Glauber Rocha em Guarulhos, São Paulo agora vamos ver como as atividades e os projetos desenvolvidos pela equipe da escola são planejados avaliados e discutidos durante um encontro de formação de professores o horário de trabalho pedagógico coletivo tudo começa com uma atividade de relaxamento os professores buscam na técnica oriental do Lin Chi o equilíbrio entre corpo e mente depois do Lin Chi chega a hora do trabalho pedagógico coletivo lembra da professora regente do coral? lá está ela o grupo musical tem um papel importante ele está envolvido em todos os projetos realizados na escola porque o Glauber eu acho que tem a todo momento essa veia voltada para o cultural então a criança se expressando fisicamente através da escrita os concursos de poemas de redação que eles já participaram e vem o coral também com arte com graça e contemplando esses temas as reuniões de trabalho coletivo acontecem duas vezes por semana às segundas e terças-feiras cada encontro dura 50 minutos é quando o professor em grupo ele consegue se distanciar um pouquinho da prática diária dos problemas e consegue ler um pouco refletir trocar experiências e perceber e perceber como ele pode se articular com o grupo para resolver os problemas do dia a dia para fazer com que a escola crie cultura também é um horário em que a gente discute o andamento do projeto pedagógico da escola elaboramos os projetos avaliamos os projetos como ele caminha se atinge os objetivos elencados no projeto A discussão dos projetos em andamento na escola é um dos pontos da reunião Tivemos oportunidade de estar saindo com os alunos visitando a estação de tratamento de água no Cabo Sul a estação de tratamento de esgoto no aeroporto Da conversa entre os professores e a equipe pedagógica surgem propostas para novas ações Nós, as professoras da segunda série da tarde tivemos a ideia de fazer o jornal para ajudar as crianças a melhorar a redação a comunicação Nós discutimos coletivamente aquilo que está dando certo que foi trabalhado com aquela com a série com aquela criança que tem dificuldade então o que deu resultado a gente discute passa para a colega há um retorno o que não deu certo também porque que não deu certo a gente procura avaliar A formação contínua do professor está prevista no projeto político-pedagógico da escola E ela que traz a oportunidade mesmo da escola mudar da escola poder propor poder dialogar porque é o único momento que o professor tem um dos poucos momentos pelo menos coletivamente para avaliar a prática da escola e fazer novas propostas Os professores também compartilham experiências vivenciadas em outros espaços de formação Professores que tem oportunidade de participar de cursos de reciclagem até em outras redes onde eles atuam então eles podem nesse momento socializar essas informações este saber com os colegas aqui da escola Um desses cursos é o Letra e Vida voltado para a formação de professores alfabetizadores O professor tem que estar mesmo aberto às inovações a novos caminhos metas diferentes e ir atrás mesmo de se atualizar e ver o que não deu certo de uma maneira será que dá certo de outra maneira Bom, professor Alexandre a escola Glauber Rocha é uma das escolas supervisionadas por você a figura do supervisor que existe em São Paulo é de um sistema quantas escolas são supervisionadas eu queria saber de você e como é que é a sua atuação num momento como esse como é que é a sua articulação com a coordenação pedagógica da escola, por exemplo e com esses momentos de HTPC No estado de São Paulo nós temos um exemplo de um modelo de supervisão de ensino é a nomenclatura que nós temos lá mas que deve priorizar essa dimensão pedagógica do desenvolvimento da escola nesse sentido eu entendo que o supervisor ele vai poder contribuir no caminho de articular o sistema as diretorias de ensino no nosso caso os órgãos centrais e as necessidades reais das unidades no caso por exemplo da escola Glauber Rocha a gente tem tentado acompanhar a escola e construído um trabalho de apoio nas condições reais que ela se encontra hoje já foram apontados aqui o espaço de formação que existe os momentos chamados no estado de São Paulo HTPCs horário de trabalho pedagógico coletivo e nós temos pensado junto com a coordenação da escola discutido junto com a direção quais são as experiências desenvolvidas na escola como que nós podemos articular essas experiências o sentido dessas experiências e os saberes que vem sendo produzidos em outros locais até porque o supervisor de ensino na rede estadual na grande maioria do estado ele atua em áreas geográficas então aí eu acho que nós voltamos a uma questão anterior o professor ele pode não conhecer totalmente a comunidade mas esse supervisor de ensino ele pode contribuir nessa releitura por quê? porque ele na verdade ele tem uma relação com as escolas do entorno com toda a comunidade que está envolvida ali no projeto educativo de outras escolas e aí no exercício da supervisão articulado com a coordenação pedagógica da escola com a direção da escola nós podemos construir um movimento de olhar crítico para o projeto educativo para se criar juízo de valor o que está dando certo? quais são as experiências mais significativas? quais são as nossas reais necessidades? em que medida os programas implantados aí têm atendido os anseios os objetivos centrais do projeto da escola? como é que nós vamos caminhar na avaliação na análise dos indicadores de avaliação externa? na avaliação que a própria comunidade vem fazendo na escola? e esse movimento do supervisor de ensino como figura de sistema contribui sem dúvida alguma de uma forma muito marcante para essa compreensão macro do processo educativo que é o projeto da escola mas que também é projeto de um sistema que traz para a escola uma característica que deve trazer para a escola uma característica de autonomia mas não de soberania porque ela precisa estar vinculada a um projeto maior de educação que deve priorizar um ensino mais democrático uma educação de qualidade o acesso aos bens culturais sem dúvida bom, a gente já está na reta final do programa no finalzinho gostaria de ouvir de vocês agora suas considerações finais sobre o que debatemos hoje ao longo desse programa gostaria de começar pela Nalu eu acho que tem uma algo importante aqui que é apontar o que Nova nos traz muitas vezes em seus escritos que a competência coletiva ela é muito maior do que a competência individual que a competência coletiva não é a soma de competências individuais que muitas vezes nós vemos nas escolas pessoas competentes mas que não se articulam enquanto coletivos usam suas competências individualmente só que quando se consegue articular um coletivo articular e se juntar em termos de compromisso e de ação essas competências individuais elas vão se disseminar se tornando uma competência coletiva eu acho que isso aparece aqui nesse segundo vídeo que nos mostra exatamente isso quer dizer ali é o compartilhar dessas competências por quê? porque no coletivo o que é individual se torna público então isso é fundamental na escola quer dizer quando a gente pensa em trabalhar com uma coletividade a gente tem que pensar em partilhar as nossas experiências individuais os nossos acertos os nossos erros as nossas angústias e as nossas alegrias então gente pensem nisso né competência coletiva mais do que competência individual obrigada obrigada Nalu professor Alexandre suas considerações finais eu creio que essa nossa essa nossa conversa de hoje esse nosso debate ele é uma é uma é uma referência é um indício é uma das pistas é uma alternativa do que a gente está entendendo como formação contínua como possibilidade de formação nós temos aqui nós somos profissionais de diferentes segmentos não é? alguém que vem da rede pública alguém que traz contribuições da rede de uma de uma instituição comunitária não é? o Fusari que trabalha tem uma experiência vasta na faculdade de educação da USP não é? então a escola precisa sem dúvida alguma ampliar o seu olhar sobre o que é essa formação contínua em serviço ou seja como que essas diferentes agências né esses diferentes espaços esses diferentes sujeitos podem contribuir para o fortalecimento do diálogo sobre o que nós estamos fazendo lá dentro das nossas escolas não é? porque eu entendo que nesse exercício de trazer outros outros sujeitos não é? outros atores do projeto da educação no país aí faz com que nós consigamos trazer para a escola a leitura de diferentes segmentos não é? como que a comunidade está lendo o trabalho dessa escola está lendo o desenvolvimento profissional desses professores não é? como que a universidade pode contribuir com as suas pesquisas não é? como que nós professores na instituição pública podemos contribuir podemos articular as nossas experiências com a universidade enfim eu entendo que é este movimento que é macro não é? é um movimento cultural que vai dando a identidade da escola obrigado professor Alexandre professor Fuzari olha eu atuo sistematicamente na formação inicial de pedagogos professores pesquisadores em educação atuo muito na área da formação contínua dos educadores de maneira geral e eu tenho insistido muito com os meus alunos assim que o projeto pedagógico ele precisa aglutinar o projeto de vida do conjunto dos professores então eu levo para a escola uma parte significativa do meu projeto de vida o projeto da escola ele socializa isso e o projeto pedagógico ele é de certa forma uma utopia que eu tenho em relação ao projeto de sociedade que queremos se de alguma maneira nós estamos questionando veementemente uma sociedade desigual como a nossa e estamos acreditando que a escola o currículo o projeto poderia de alguma maneira interferir na superação dessa desigualdade então eu tenho que aliar o projeto de sociedade o projeto pedagógico e o meu projeto de vida então é projeto de vida projeto de escola e projeto de sociedade isso é uma utopia é um desafio e fica aí uma questão para nós pensarmos refletirmos discutirmos e debatermos Obrigada professor bom o salto para o futuro de hoje fica por aqui eu agradeço as participações do José Serki Fusari professor da faculdade de educação da universidade de São Paulo do Alexandre de Paula Franco professor do centro universitário salesiano e supervisor de ensino da secretaria de estado de educação de São Paulo e Danalu Rosa professora do instituto de aplicação da universidade do estado do Rio de Janeiro amanhã no terceiro programa dessa série vamos discutir a prática cotidiana como um caminho para a formação contínua e para o fortalecimento da escola como espaço coletivo eu espero por você até lá e para o fortalecimento e para o fortalecimento e para o fortalecimento da escola e para o fortalecimento